Fazer um voozinho aqui no... Aqui eu acho que é do Marcelo Aí, Kite Point Rio Vamo lá Tchau Tá ventando pra caralho Olha o vento Ih, fudeu Tá ventando, hein Ah Tá ventando muito Tá ventando, hein Tá ventando, hein Está ventando bastante Vamos pousar, né? Bom, voozinho no que eu acho que... Hummm...